Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Ela tem o clipe nasal e ela tem apenas duas camadas, gente. Como fazemos as máscaras normais, tá? Mesmo com as duas camadas, tem a abertura para colocar o filtro. Isso é muito importante. Então, os moldes já estão disponíveis. Aqui abaixo da descrição do vídeo, só é imprimir, tá? Nos tamanhos P, M, G e GG, ok? Eu botei o clipe nasal aqui, mas é uma opção, tá? Se vocês não tiverem, não vão deixar de fazer a máscara, porque não tem o clipe nasal. Mesmo sem o clipe, ela fica bem encaixadinha. Tá bom? Então, muito obrigada a todos os meus seguidores. Um grande beijo para vocês. Obrigada pelos comentários. Tá? E você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Serão todos muito bem-vindos. Ah, gente, me sigam no Instagram. Tá aqui, ó, na tela e tá também na descrição do vídeo. Tá? Sempre tem alguma novidade por lá. Grande beijo para vocês e vamos começar. A máscara que eu vou mostrar para vocês vai ser realmente de duas camadas só, como a gente faz, tá? Com opção para colocar esse filtro. Tá? Então, olha o que é que eu fiz aqui. Porque não adianta fazer duas camadas, mais uma parte para colocar o filtro. Aí vai ficar quatro camadas, na verdade, né? Mas nós vamos fazer aqui com duas camadas normal e com opção. Quem quiser, coloca o filtro. Quem não quiser, não faz isso que eu vou fazer. Tá bom? Olha, o que é que eu fiz aqui? Tá aqui o molde, tamanho é G. Eu dobrei aqui, olha. Isso é minha necessidade, tá, gente? Seis centímetros, eu dobrei isso aqui. Aí, o que é que eu fiz? Peguei o forro. Olha. Tá aqui as duas partes do forro. Tá? Cortei, olha. Exatamente na dobra. Aqui, eu dobrei aqui, deixei um centímetro e meio. Aqui, ó. Aqui a dobra. Eu não cortei aí, tá? Deixei um centímetro e meio. Olha. Tá? Isso aqui é que nós vamos dobrar depois. E aí, a parte das laterais. Olha, gente, aqui. Fiz as duas, coloquei assim. Olha aqui. Olha que eu fiz. Aqui, eu acrescentei três centímetros. Tá? Então, olha. Da dobra pra cá, três centímetros. Só que eu fiz dessa forma, olha. Eu cortei e fui nessa posição aqui. Que é o que a gente precisa. Você não pode cortar reto aqui, senão não vai dar certo, tá? Tem que seguir aqui. Essa parte. Olha aí. Tá? Os três centímetros daqui pra cá. Segui dessa forma. Tá bom? Não tem necessidade de cortar o molde nem nada. Só é seguir isso aí. Então. Tá aqui. Né? É a parte do forro e a parte. Porque a principal é normal. Tá aqui, ó. Cortado o mesmo tamanho. As duas peças. Tá? Vamos usar o elástico. Eu tô usando o número seis, mas vocês podem usar o oito, tá? Que o... Gente, eu digo o dez, mas o dez é tão grosso, né? Que deixa desconfortável a orelha. Vinte e três centímetros. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como cortar elástico largo, reduzindo com as medidas menores, de forma segura. Tá? Olha, eu vou usar esse clipe nasal. É opção. Quem não quiser, gente, não usa. Tá bom? Olha, esse aqui você compra também no Mercado Livre, compra em armarinhos. Eu sei que em armarinhos, mas aqui em Curitiba eu já encontrei em armarinhos. Tá? Nove centímetros. Aqui em Curitiba, inclusive, tem umas lojas, né? Na Murici. Na Avenida Murici que vende bastante isso aqui. Os armarinhos também vende. Tá? Então, vamos lá. Olha o que nós vamos fazer aqui. Vamos pegar a parte do forro. Eu vou fazer isso, gente, tá? Olha aqui a dobra. Né? Eu dobrei aqui, olha. Dobrei. Aí eu vou fazer isso. Dobro aqui uma pontinha, olha. Um meio centímetro, mais ou menos. E dobro novamente, onde já tá essa dobra. Vou passar uma costura aqui. Prendendo. Vou fazer isso, olha. Aqui tem a dobra e eu vou fazer isso. Fazer essa bainha, né? Como a gente chama. Prendendo, tá? Vou fazer isso nas duas peças, olha. Que eu dobrei. Observando, gente, que eu dobrei do mesmo tamanho aqui, olha. Essa parte aqui é do mesmo tamanho que eu dobro. Dobrei aqui pra fazer essa bainha. Tá? Aí eu vou passar a costura. Essa aqui que é das laterais... É a parte maior e eu vou fazer isso. Dobro. Também aqui, olha. Meio centímetro. Eu tô usando tricoline, tá, gente? Meio centímetro e dobro mais um pouco. Olha. Dobro menos de um centímetro. Aqui. Tá? Aí... Essa dobrinha aqui mesmo. Quem não quiser fazer essa dobra, faz um zigue-zague aqui, olha. Que também dá muito certo. Tá bom? Que o objetivo... Olha, até pra não ficar mais grossinho, vamos fazer um zigue-zague aqui. Não vamos dobrar. Vamos fazer um zigue-zague. Quem quiser dobrar, dobra. Eu não vou dobrar, não. E outro zigue-zague aqui também. Tá bom? É pra ficar... Essa partezinha de dentro. Vamos lá, então. Eu vou fazer isso e a gente já dá continuidade, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. Então, gente. Já fiz a bainha, olha. Nas duas peças. Tá? Agora, detalhe. Observe aqui. Essa... Fica... Do mesmo tamanho. Tá? Na dobra. As duas peças. Agora, as laterais. Como eu falei pra vocês, olha. Eu passei o zigue-zague, tá? O objetivo aqui é não desfiar, tá? Porque ela vai ficar isso aqui por dentro. É deixar bonitinho. Tá? Então, passei o zigue-zague. Observe o que eu vou fazer aqui. Fazer aqui é melhor. Aqui, gente, olha. Aí, faz... Marca aqui, olha. Nessa dobra. Faz nas duas pecinhas laterais. Tá? Marquei, né? Pronto. Olha, marquei as duas aqui. Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Pegar essa parte aqui. Olha. Posicionar... Aonde eu fiz a bainha? Exatamente em cima dessa dobra. Que é por onde vai entrar o filtro. Aqui. Olha, porque quando você faz isso, ele fica do mesmo tamanho do molde que tem que ficar. Tá? Então, faz isso e passa uma costurinha aqui e outra aqui. Pra prender, né? Uma aqui e outra aqui, tá? Vou fazer isso da mesma forma aqui. E vou passar a costurinha aqui e aqui. Olha, fica assim. Tá? Tá? Então, essa aqui eu já costurei, olha. Pézinho de máquina. Ficou assim. Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui. Juntar, depois que passar essas costurinhas, o pézinho de máquina aqui. Vamos passar esse pézinho de máquina. Depois que passou o pézinho de máquina. E aí, vai pegar assim. E aí, vai pegar assim. Olha, com o direito. Coloca uma costurinha pra um lado e a outra pra outro. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, pra ficar bem encaixadinha. Faz a costura. Toda a volta. Pézinho de máquina. Toda a volta. Porque nós vamos desvirar por aqui. Então, vamos para a máquina. Gente, já fiz a costurinha, olha. Prendendo essa parte aqui das laterais. Tá? Agora, vamos. Pézinho de máquina. Começa sempre com retrocesso e termine com retrocesso, tá? Pézinho de máquina. Pézinho de máquina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau.